Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher Celebra-se anualmente no dia 5 de novembro Eu queria falar de todas as coisas que me tiram o sol O mundo começou a gritar pela ajuda Violência contra a mulher, igualdade de gênero Mas o que vai acontecer com uma mulher que vive na mesma casa com seu anjo? Estou cansada, ainda agora chorei tanto Outra noite o terror andou a soltar Vai e volta e promete que não volta Vai e volta e promete que não volta Estou cansada Não há fim nesta domíncia O ciência que prevê já que me mates E quem bate Depois chora e promete Que jamais a mão se levanta ou fechada Estou cansada, chorei tanto outra vez Outra vez Outra vez a pensar que hoje talvez Outra vez a pensar que hoje talvez Veja paz que terão só vai não voltar Que a tua mão não se fecha contra mim Estou cansada Estou cansada Acho que não quero nada Que não seja uma noite descansada Sem ter medo de chorar Sem ter medo de chorar na almofada Sem pisar no amor Como uma espada Estou cansada Estou cansada Estou cansada Estou cansada Estou jantar Estou cando Estou Estou cando Estou cansada Estouاخ viece Outra vida pensa que hoje talvez Estou cansada e chorei tanto outra vez Outra vida pensa que hoje talvez Estou cansada e chorei tanto outra vez Outra vida pensa que hoje talvez Outra vida pensa que hoje